Bom dia a todos, vamos dar início a nossa décima reunião público-ordinária da Diretoria. Temos o coro de três diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da nona reunião público-ordinária da Diretoria. Indago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da nona reunião público-ordinária da Diretoria. Solicito ao secretário que enuncie a sequência como deliberar os itens da pauta e já chamo o primeiro item. Bom dia a todos os presentes, sejam bem-vindos à ANEL. Bom dia a todos que nos assistem pela internet. Informo inicialmente que até o momento não há nenhum processo retirado de pauta. Informo também que foi destacado do bloco o item de número 18. e que a previsão de sustentação oral para os itens 1, 2, 3 e 18.